Estamos aqui no sítio colhendo feijão verde. Vejam a paisagem, como está. Meu pai fez um espantalho, tomei um susto, vejam a quantidade de pés de umbu, eles vão crescer bastante ainda, um pássaro tão pequeno, não sei o nome. Teve uma chuva forte, derrubou esse pé de umbu, a força do vento, ele não morreu, mas ficou caído. Que lindas essas flores. Vou mostrar para vocês o outro lado. Os galhos estão no solo e aquela parte alta. Vejam como está linda essa paisagem. Os blocos estão ali, não conseguimos trazer areia ainda. Dizem que aqui é muito alto. Estamos ansiosos para construir a casa. Não está feita ainda por falta de recursos, mas sim pela questão do material que ninguém conseguiu trazer para nós. Já está cheio de mato, já mostrei no vídeo. Eu e mãe colocando as pedras. Aqui onde colocamos as pedras. E até hoje não conseguimos construir a nossa casa aqui do sítio. As pedras de feijão estão cheias de flores. É linda a flor do feijão. Ali tem uma flor de abóbora caxi ou caxixe, depende do lugar. A flor de abóbora caxixe. Flor branca e melancia. E melancia, elas são conhecidas como melancia caipira. Tem preta, branca, com listras. Essa já é preta. Pede machixe. Ainda continua produzindo feijão. Ainda continua produzindo feijão. Esses estão bons para o consumo. Estão verdes. Esse não pode comer porque fica azido. Já está maduro. Já está maduro. Muda a coloração e fica amarelo. Mais flores de feijão. Aqui foi a raposa que comeu. A raposa come bastante melancia. Essa já é listrada. Aqui ela faz um buraco. Temos uma melancia branca. Para vocês verem como elas são espertas. Ela abriu. Estava verde a melancia. Ela não comeu. Ela viu que estava verde. Ela deixou aberta. Se tivesse madura. Ela teria comido. Deixaria só a casca. Essa já é diferente. As melancias caipiras são diferentes. E é isso gente. Vou ficando por aqui. Espero muito. Que vocês tenham gostado. Vou estar finalizando. Com essa linda paisagem. E é isso gente. Vou ficando por aqui. Tchau.